Música Música De você Tudo é natural Afinal Você É tão Igual A mim Você Chegou E me Mostrou Sem Saber E sem Querer Nem a ti Pra reconhecer Em mim Você Chegou E Me Mostrou O fim E a mesa Luz Luz Acesa Pra dormir Nós Dois Ali E Fim E a mesa Luz Acesa Pra dormir Nós Dois Ali E Fim Um lugar Ali Na sombra Sombra Pra você Dormir Um lugar Tão Imperfeito Pra você Sorrir Um lugar Em branco E preto Pra você Pra você Corre E Fim E a mesa Luz Acesa Pra dormir Nós Dois Ali Fim E Fim E a mesa Luz Acesa Pra dormir Nós Tões Ali Fim E a mesa Luz Acesa Pra dormir Nós Dois Ali Fim E a mesa Luz Acesa Pra dormir Nós Dois Ali E Dois 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 Temer Que Dois 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 Amém. 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 Não. Não foi na padaria. A gente sabe onde foi. Não foi culpa minha. É que tudo fazia sentido. Por isso eu imaginei o futuro todinho. É que teve aquele dia que contamos tudinho, sabe? Falamos até dos nossos monstros escondidos no armário. E depois rimos da mesma piada. Era ruim, mas nós rimos bem na mesma hora, sabe? Era esse tipo de amor. Mas morreu. E morreu de morte morrida. E eu vi morrendo. Imagina se você vê o seu amor morrendo. Imagina. E eu quis segurar na mão do amor e dizer Vem aqui. Vem aqui comigo. Eu quero te mostrar que o amor não dói. Mas o amor não ouviu. Não me deu a mão. Igualzinho naquela música que a gente gostava. Atravessou na contramão. Parece que foi de morte matada, né? Mas não foi. Foi morrida. Ah, não. Não teve colisão frontal com muito sangue. Não foi assim. Foi assim. Ele atravessou na contramão de tudo que eu imaginei. E foi indo lá pra longe. Eu... Eu não conheço lá longe. Eu disse... Anda pro lado de cá, amor. Mas o amor tinha outros planos. Andou pro outro lado. Eu gritei, mas ele já tava lá pra longe. Não ouviu. O amor precisa de denguinho pra voltar. Eu tentei dar. Tentei. Mas ele já tava lá pra muito longe. Eu não sabia chegar lá. E assim o amor desses que a gente imagina o futuro todinho foi morrendo. A gente assistiu. Ninguém matou. Morreu de morte morrida. E agora, veja só. Os investigadores de amor me dizem que fiquei louca. Porque ninguém nunca viu nenhum corpo estendido naquela estrada. Nenhum pinquinho de nada que prove que o amor estava ali. Andou na contramão e tenha morrido. Ninguém viu. Só eu estava lá. Segurei na mão dele enquanto pude. Teve até aquela vez que rimos juntos. Do que que era mesmo? Estranho. Tinha um futuro todinho. Não foi a falta do fogo. Não foi tampouco solução. Não foi assim tão pensado. Quem diria que pra esquecer, pra saber que a surpresa é bom. Foi preciso, difícil fazer, quando fácil era uma questão. Somos passantes do silêncio que se faz sombra na saudade. Trago de volta os melhores momentos e apenas uma vida de eternidade. Volta para o meu futuro. Volta para o meu futuro. O lado certo do nosso muro. Volta para a volta certa. Quando o amor estiver mais puro. Somos passantes do silêncio que se faz sombra na saudade. Somos passantes do silêncio que se faz sombra na saudade. Quando o amor estiver mais puro. Quando o amor estiver mais puro. Volta para o meu futuro. Assim como passantes do silêncio que se faz sombra na saudade. Volta para a volta certa. E quando o amor estiver mais puro. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh You kissed me from head to toe I should have known better That this was only true Once in a blow No more Oh, 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 oh I wish I had woken up with you today I wish I had woken up with you today But only for us But only for a speck of time Pretend we are not just friends Tell me some nice lines Tell me some nice lie To free me from this pain Let's play with soft little flowers From a pretty light From a pretty light Matching each other's colors And tying up our scapes We can dance among the leaves In every summer breeze The sun will be our best man The sun will be our best man And we will have our breeze Forever 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 But only for a speck of time But only for a speck of time Pretend we are not just friends Tell me some nice lie To free me from this pain Let's play with soft little flowers From a pretty light Matching each other's colors And tying up our scapes We can dance among the leaves In every summer breeze The sun will be our best man Let's play with soft little flowers Let's play with soft little flowers From a pretty light Let's play with soft little flowers Matching each other's colors And tying up our scapes We can dance among the leaves In every summer breeze In every summer breeze The sun will be our best man And we will have our breeze Let's play with soft little flowers Forever 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 Solo Forever Forever Let's play with soft little flowers Let's play with soft little flowers Eu entrei em casa e teu cheiro ainda estava lá. O cheiro amargo que não me desceu na garganta. Ainda hoje, você sempre é ausente. Hoje se fez mais presente do que nunca. Minhas memórias estão espalhadas pela parede. Você nunca esteve lá. Só na versão criada na ilusão do sempre. Você nunca esteve lá. E crio de novo nossa rotina na sala de casa. Eu não olho as fotos na crença de te olhar em uma delas. Você nunca esteve lá. Não quis passar o café pra dois que sempre era tomado sozinha. E nem me acolher no tapete como se estivesse em seu colo. E doeu. Doeu muito. Eu havia criado milhões de histórias nas quais estaremos juntos. Você nunca quis estar lá. Ainda hoje tu se foi de nós Eu não aguento mais de saudade. O teu cheiro tá aqui nos lençóis. Tua ausência não é tão novidade. Abaixei nossos porta-retratos Enganando a mim mesma ao dizer Que se eu não olhar para as nossas fotos Eu não vou me lembrar de você Mais que nada Tua foto mais linda ainda não foi exposta na sala É você de pijama Acordando em eu Perdendo a fala E o quadro onde ela está ficando É o meu coração Que besteira eu Tentar de mil jeitos Apagar você Dos meus planos Logo eu Que sempre imaginei Que duraria anos Eu tomo um vinho Sozinha Deitada Em nosso colchão Mais que nada Tua foto mais linda nunca foi exposta na sala Tua foto mais linda nunca foi exposta na sala